Oi, eu sou o Fê, que bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais uma gameplay aqui no Lotus, e bom, dessa vez eu vou tá jogando aqui, falando sobre algumas atualizações aí, né, eu vou dar o barra restart aqui pra gente ir conversando enquanto a gente vai jogando, e bom, é, a primeira coisa que eu já queria falar é que teve atualização no meu setup, vocês devem tá percebendo que hoje tá bem diferente e talvez bem ruim, não sei, depende do ouvido de vocês, é, bom, eu troquei de headset porque esse headset que tá aqui, ó, que é o que eu usava até o vídeo passado, é, ele estragou, ele quebrou, ele tá dando um chado absurdo, não tem como gravar, sério, eu tentei fazer tratamento de áudio, tentei fazer de tudo, mas realmente não dá pra gravar com esse microfone ali, e bom, o que eu decidi fazer é trocar de headset, eu já tinha esse daqui sem fio, mas o áudio dele não é muito bom, então eu nunca gravei muito com ele, né, mas enfim, eu espero que vocês não se incomodem, e eu vou comprar outro headset de novo, eu vou comprar um headset de mesa dessa vez, né, é, eu já tinha o Blue Yeti por uma época, e eu vou voltar a usar o Blue Yeti, porque eu gosto muito do Blue Yeti, né, e bom, eu vou tentar ver o que esse cara vai fazer, véi, o que esse cara tá tentando fazer, brother, peraí, eu vou dar um surpresa, vem, vem, vem moleque, vem moleque, vem moleque, não, vai comer 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 não, ah, ele comeu já, nossa, pega esse combo, tem que ir desse combo, não, matei, nossa, nossa, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, alguém me explica, meu amigo, não, esse daqui tá totalmente errado, esse mundo moderno, pós-apocalíptico, o que que tá havendo aqui, meu mouse tá prendendo no meu pé, beleza, é, ainda tô com meu setup improvisado aqui, tô sem mesa, né, mas a gente tá jogando aqui tranquilamente, tranquilo, opa, agora vem um negocinho aqui que eu gostei, boa, e, ok, é, bom, galera, eu vou tá tentando trazer, é, tipo, mano, eu vou tentar, tipo, melhorar o máximo o áudio que dá desse headset, pra conseguir, tipo, vocês não reclamarem, tá ligado, mas, enfim, eu espero que vocês de verdade entendam e não, não fiquem me enchendo o saco toda vez, falando, ô, headset tá uma merda, é porque eu sei que tá uma merda, entendeu, não precisa vocês falarem, sacou, mas, enfim, vou tentar fazer de tudo, e é isso aí, tem dois caras ali, velho, tem dois caras ali, ok, não, tem um só, só que, por que ele tá correndo, what the fuck, ah, tá, eles tão fazendo ciranda cirandinha, então, velho, ah, ele tá, mano, ele subiu, velho, eles subiram, velho, tá muito de brincadeira comigo, eu só quero, eu só quero PVP, alguém, mano, eu só queria, eu só queria bater PVP, esse cara não consegue, esse cara, ah, achei, achei aqui, vem, homem, nossa, 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 ferrou, calma, comi, vem, 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 você tá forte, que eu tô ligado, vem que você tá forte, que eu tô ligado, beleza, agora pega a espada de sharp 2, e agora não tem como, não tem como, não tem como, já era, já era, ah, mano, o cara fugiu, o cara fugiu, mano, o cara fugiu muito, será que ele fugiu mesmo, eu não tô vendo ele, acho que ele tá com o endereview ali dentro, velho, caraca, mano, beleza, tá, ele fez exatamente o que eu falei, ele tá com o endereview ali dentro, beleza, eu vou tentar ir pra lá, vou tentar ir pra lá, ai, meu deus, ele quase me derrubou aí, pena que eu tenho o meu kit, e beleza, já peguei ele aqui de novo, nossa, velho, fui lançado pra, que isso, ele tá com o chip knockback, que isso, ele tá com o chip knockback, certeza, certeza, que ele tá com o chip knockback, esse cara, beleza, vai, não, 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 desendeserdpil não, desendeserdpil não, desendeserdpil não, matei, boa, Caraca, mano. O cara queria muito correr, velho. Corre não, amigo. Vamos jogar aqui um PVP. Isso aqui lá. Beleza. Consegui Enderpeel. Nossa, consegui muito Enderpeel. Consegui muito Enderpeel. Boa. P3. Essa daqui é P2. Então vamos trocar. Beleza. Vamos ver se ele tinha mais alguma coisa. Boa. Acho que ele não tinha mais nada encantado, velho. Vamos ver aqui só rapidão. Tá. Não tinha nada encantado mesmo. Ó, a espada dele é de Knoak Back. Vou deixar essa espada aqui, mano. Só por deixar, tá ligado? E eu preciso achar o último cara. Onde que ele tá, mano? Eu espero que o áudio não esteja muito estourado. Nem muito ruim, mano. Eu tô... Essa é... Tipo, o meu único medo é que vocês reclamem do áudio. Tipo, muito. Beleza. Tá lá. Ganhei. Boa. Vamos pra próxima. Bom, teve algumas atualizações, como esse sanguinho aqui, né? Que agora você pode deixar um. Eu vou deixar um aqui pra vocês verem. Eu só tô... Só tem esse mapa aqui por enquanto. Porque a gente tirou algumas coisas, adicionou algumas coisas. Balanceou os baús. Como vocês podem ver, tá sem habilidade. Tá sem o kit da Vanessa também. Mas agora tem esse kit aqui do foguete. Ele não vai ser habilidade, igual no Skyman Games. Ele vai ser kit mesmo, ok? Aqui no nosso servidor ele vai ser kit. Então, é suave. E vem. E vem. E vem que vem. E vem que vem. E vem que vem. Nossa. Nossa, já tão... Hum, o cara tá forte, hein? O cara tá forte, hein? Caraca. Tá forte, hein, amigo? Beleza. Deixa eu vir pra cá. Beleza. Agora deixa eu ir lá pra cima. Vou ficar dando esses olé, né, mano? Eita. Beleza. Já caí em cima de um baú. Boa, era o que eu queria. É, bom. O que eu vou tentar fazer aqui... É... O que eu vou, tipo, tentar explicar aqui pra vocês é a nova atualização, né? Que você pode ver. Tem já o sistema de... Na verdade, tipo, não tem o double, mas já tá meio que pronto, entendeu? Tipo, você pode ver ali que tem amigo, inimigo e tal. E todos ali tão como inimigo. E... Porque eu não tô em party com ninguém, né? Ainda não foi adicionado o sistema de party, lógico. Mas quando foi adicionado, já tá pronta essa parte, né? Como eu falei, tiramos o kit Vanessa. Talvez ele volte mais pra frente, mas por agora ele vai ficar sem, né? E... Agora tem a habilidade do foguete. O kit, né? Na verdade. Do foguete. O que eu acho muito legal. Porque eu sempre gostei muito desse kit. E já foi um. E caraca. E caraca, o cara tá... O cara tá com um intenso ali, ó. Já leva a flechada ali, amigo. Já leva outra. Já leva outra. Caraca. Beleza, deixa eu tentar jogar a enderpeel lá. Vou tentar matar esse cara aqui. E aí, cara? Sobe. Ah, você já era, né, amigo? Você já não tem nem chance. Beleza. Só precisa achar o último cara. Beleza, joga pra... Eita, o que aconteceu? Enderpeel... Bugou. Beleza. Deixa eu tentar achar o último cara. Cadê ele? E bom, galera. Eu tô bem feliz aí, porque tem muita gente comprando VIP aqui no Lotto. Tem muita gente acreditando no servidor. Nossa, quase. Hum, desgraçadinho, hein? Desgraçadinho, hein? Ó, e é legal esse kit aqui, porque quando ele tá na mão... Nossa, o cara tava... O cara tava... Ó, quando ele tá na mão e depois você já usou, ele aparece o cooldown ali embaixo. Tipo, 16 segundos, 15 segundos, 14 segundos. Eu achei isso muito irado. Mas vamos pra próxima partida aí, que eu já ganhei e tô incrível, moleque. E como vocês podem ver, saiu o kit Vanessa mesmo, tá ligado? Só queria aqui mostrar pra vocês, ó. Mas agora a gente tem esse Firecracker aqui, que é o nosso kitzão do foguete, né, mano? E vai ser bem legal quando ele adicionar a habilidade, né? Porque não vai ficar tão OP, não vai ser, tipo, esse kit aqui e mais ainda duas habilidades. Senão, tipo, vai ficar... Antes era lá no Sky Mini Games, por exemplo, era um kit, essa habilidade do foguete e ainda outra habilidade. Então, tipo, ficava realmente muito OP. Por isso que a gente fez esse negócio de ser um kit e eu achei muito melhor, tá ligado? Achei muito mais legal. E... Que isso? Dropei. What? Por que eu dropei a espada? Não, 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 não. Pera aí. Nossa, eu dropei a espada, moço. Calma aí, mano. Só dropei a espada aqui rapidão. Ah, o cara ali... Mano, eu até conseguiria matar isso, mas o de trás vai vir. Nossa, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vem, vem pra você ver. Vem pra você ver. Vem pra você ver. Vem pra você ver. Vem. Nossa, nossa, nossa. Ai, ele é bom. Toma. Não vai... Não vai me derrubar nunca. Você nunca vai me derrubar, meu amigo. Beleza, voltei aqui pra ilha do cara. Deixa eu pegar... Não, 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 não. Tem um cara ali, ali atrás. Nossa, ferrou já pra ele. Boa, moleque. Que isso, que isso, que isso, que isso. Quero que venha pra cá ninguém, não. Sai fora. Os caras tão me focando porque... Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu morri de queda, what? Não, que bosta. Os caras tão me focando muito porque eu tô com... Tipo, não tem barra fake ainda. Mas vai ser adicionado para os youtubers aí. Vai ser adicionado. Beleza, mano. Já estamos aqui. Deixa eu colocar aqui o sanguinho. E em breve vai ser adicionado também. Tipo, você escolher um kit, ele vai ficar pra sempre. Então vai ficar bem bacana. Isso eu ainda acho que não tá, se eu não me engano. Mas quando for adicionado vai ficar muito bueno, né, meus amigos. Meus amigos. E os baus foram bem balanceados agora, mano. E tá muito mais legal de jogar. Só tem esse mapa por enquanto. A gente tirou alguns mapas. Quer dizer, tiramos todos os mapas pra só deixar esse. Mas em breve vai voltar os outros mapas lá, tá ligado? E esse daqui vai dar uma diminuída porque ele é meio grande. Mano, que kit é esse desse moleque? What the fuck? Que bosta é essa? Não, não, não. Matei. Boa, 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 boa. Rapaz, você tá louco de ficar usando esse kit contra mim? Você tá louco, meu irmão? Beleza. Quero começar uma maçãzinha aqui. Nossa, joguei certinho, mano. Respeita. Sou o melhor jogador. Não. Não, não, não. Ah, o cara tá com o kit mais OP do planeta. Beleza, tô bem, tô bem. Tô muito bem. Nossa, eu tô muito bem. Nossa, eu tô muito bem. Beleza, deixa eu só tampar aqui tudo, mano. Só pra ninguém vir. E já era, fi. Já era, fi. Agora ninguém passa aqui, não. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu só me organizar aqui e depois eu vou pro PVP, mano. Mas primeiro eu preciso me organizar, calma. Mano, eu não tenho nenhum, nenhuma Vanessa. Nenhuma Vanessa eu consegui. Caraca, mano. Qual que é o mal azar? Pera, 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 pera. Quebrar aqui, calma. Eu vim pra cá. Vem, 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 vem. E aí, cara? O cara passou direto. Vai vir. Tô. Então toma. Valeu. Não. Desgraçado. Olha. Safado. Bandido. Não, não, não. Pilantra. Ih. Tô bem. Caraca, tô muito bem. Caraca, mano. Cadê o cara? Eu vou tentar matar ele. Mano, cadê o cara? Ah, tá muito de brincadeira. Não. Ah, mano. Droga. Mas enfim, galera. Eu acho que o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não quer deixar seu like aí embaixo. Obrigado aí por acompanhar. Me saem nas redes sociais, estão todos aí embaixo. Compra VIP aqui no Lotus, que tá muito maneiro de jogar. Já já a gente vai adicionar outros mapas. E talvez, talvez, pra vocês aí que ficaram até o final do vídeo. Talvez, hoje a gente abra pra todos os players. Só pro original, no caso, hoje. Mas vai ser todos os players aí. Não vai precisar ter VIP pra poder entrar. Então, mano, fique esperto aí. Eu vou avisar lá no meu Twitter, lá no meu Instagram. Me segue lá. É nóis. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.